Olá, seja bem-vindo ao nosso boletim de hoje. Estamos no setembro amarelo, o mês reforça a valorização da vida e por isso é importante falarmos sobre saúde da mente e equilíbrio emocional. Mas você sabe o que é saúde mental? Para explicar, nós convidamos o psiquiatra Carlos Wilson Marçaro. Vamos acompanhar. Saúde mental na realidade é a ação de como a gente responde ao meio externo, seja ele família, seja ele nosso trabalho, os amores e as emoções que a gente sente quanto é isso. Positivos e negativos, seja ele de felicidade, de alegria ou negativo, de tristeza, de raiva, inclusive de inveja. E como nós conseguimos lidar com isso, conseguimos tocar nosso dia a dia, trabalhar, fazer as ações, mesmo estando tristes. E isso é saúde mental. Como você consegue se correlacionar seus sentimentos com aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Muito obrigada, doutor Carlos. E agora vamos aos números atualizados do sistema Apivida. No Brasil temos 46.915 casos suspeitos, 23.479 casos foram descartados, 21.529 confirmados, 1.907 casos seguem sendo investigados e temos o registro de 1.612 óbitos. Agora, pacientes internados. Na enfermaria, 78 casos suspeitos e 68 casos confirmados. Na UTI, 40 casos suspeitos e 43 confirmados. E em todo o Brasil, 17.259 pacientes se recuperaram da Covid-19. E olha só, por termos apresentado uma redução nos números de Covid-19 em toda a nossa rede, teremos uma novidade em breve aqui no nosso boletim. Vamos mudar o nosso formato de apresentação, de programação e de conteúdo para continuar levando até você as melhores informações sobre saúde e novidades da empresa. Fique ligado, porque essa mudança acontece em breve. E antes de ir embora, eu quero te lembrar que o nosso boletim conta com um código na tela para direcionar você ao serviço de teleconsulta de Covid-19 e também urgência simples. Lembre-se, use o seu dispositivo móvel e o seu computador para acessar. Eu te vejo amanhã. Um beijo.